Olha que presente que eu trouxe pra você. Puxa, puxa. Olha o tamanho. Gostou? Vai me dar um beijo aqui. Deveu um soco de urso. Vai lá mostrar pra tua mãe. Oi, Simana. De novo, Cris? De novo. E quantas vezes for necessário? Preciso falar com você se eu recebo a minha carta. Que carta? Eu mandei meu pai entregar pra você. Eu não vi teu pai. Bom, nessa carta eu escrevi tudo aquilo que eu passei, depois que eu perdi você. E nessa carta eu tô pedindo perdão a você e se você lê, vai saber entender muito bem minha posição e vai poder me perdoar. Não tem sentido eu viver assim o resto da minha vida. Entenda que eu preciso viver aqui, do teu lado. Eu preciso tocar você, sentir você. Eu preciso... Eu preciso estar do teu lado. Vou te beijar. Por favor. Posso te fazer uma pergunta? Qual? Por que que você não pode mais ter filhos? Eu não quero falar sobre isso, não. Mais alguma pergunta? Tenho. Tenho tantas. Complicado é chegar aqui e ver você e falar. De repente eu me esqueço. Esqueço de tudo, só... Eu acho que você pode me dar uma resposta, pelo menos. Você me ama? Claro que não. Simone, eu não acredito nisso. Não é isso que eu sinto e eu sei que não é isso que você sente também. A chuva que esse vento traz Não é isso que você sente, eu não acredito. Mas faz com que me lembre Mas faz com que me lembre E faz de todos os sonhos Que a gente sonhou Planejou demais Música Olha, amanhã eu vou esperar você aqui, aqui, depois que você lê minha carta. Aqui, amanhã. Aqui, amanhã. Aqui, amanhã. Aqui, amanhã. Claro, Abud, claro. Essas coisas quem decide ser coração. Eu não querer perder a amizade de tantos anos, uma amizade tão fiel, Abud, por questão que só uma mistério explica, entende? Não, eu desisti de Reni porque eu... Eu descobri que Reni, ela ama você, Abud. Espera aí, me diz uma coisa, de todo o coração, com toda a sinceridade, você não vai ficar triste mesmo? Triste? Não, não, não vai ficar triste, não. Eu já falar com o Fanny, trocar ideias com o Fanny, desde o Fanny me mostrar que... Tem tantas mulheres no mundo. Muitas, várias mulheres. Um para cada dia da semana, se eu quiser. Bem mais! Tchau, tchau.